Eu passo a chamar o item de número 1, que é o processo 48.500, 22, 43, 2015 e 62. Homologação do resultado e adjudicação dos lotes, sublotes A, B1, B2, C e D, do leilão número 12 de 2015, Anel, destinado à contratação de concessões de usinas hidrelétricas em regime de alocação de cotas de sua garantia física de energia e potência às concessionárias e permissionárias de serviços públicos de distribuição de energia do Sistema Interligado Nacional. Diretor relator, doutor José Jirosa. Bom, senhores, isso daqui é a segunda parte da homologação parcial. Na semana passada nós já havíamos homologado uma parte. Esse leilão, o leilão 12, foi realizado lá na Bovespa no dia 25 de 11. E na ocasião foram citadas 29 usinas hidrelétricas em regime de alocação de cotas. E as usinas e as proponentes vencedoras com as respectivas propostas estão relacionadas na tabela a seguir. Então, para o lote A, nós tivemos lá na usina Rochedo, a CELG geração e transmissão, que foi a vencedora, com deságio de 13%. Do item B, do lote B, o B1, a usina Governador Parigô, a COPEL, geração e transmissão. Do item B2, as usinas Mourão 1 e Paraná-Panema, a Enel Green Power, com deságio de 1%. Nos lotes C, que envolvem as usinas Garcia, Bracinho, Cedo, Salto e Palmeiras, a CELESC e geração. E no item D, que envolve as usinas Três Maris, Tutinga, Salto Grande, Camargo, Hervalha, Coronel Domiciano, Sinceridade, Neblina, Cajuru, Gafanhoto, Marmelo, Joazal, Paciência, Piau, Peti, Dona Rita, Tronqueira e Martins, a CEMIG. O item E, que é o lote E, já havia sido homologado, como eu disse anteriormente, por meio do despacho 3.846. E na reunião da semana passada, a diretoria decidiu pela homologação, então, desse lote E. No dia 1 e 2 de 12, as proponendo vencedores restantes do alirão número 12, entregar na sede da ANEL os documentos de habilitação específicos. E a CEL analisou a documentação apresentada e concluiu pela habilitação das empresas CELG para o lote A, COPEL para o sub-lote B1, para a Enel Power para o sub-lote B2, a CELESC, o lote C, a CEMIG e o lote D, por estarem com a documentação de habilitação em conformidade com os requisitos estipulados pelo edital. Bem como a de implantes com suas obrigações setoriais. E o resultado da mencionada análise, consultou do despacho 3.902. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria vai fazer uma manifestação conjunta para os itens 1 e 2, que trazem a homologação dos resultados de leilões. E opina pela homologação dos resultados do leilão 12, 2015 e 8, 2015, conforme a recomendação da Comissão Especial de Licitação. Então, o edital estabelece que os proponentes vencedores deverão entregar na sede da ANEL os documentos de habilitação de forma a comprovar sua qualificação técnica, jurídica, econômica ou financeira, bem como a regularidade fiscal e trabalhista. E assim, considerando que a CEL atestou que os documentos de habilitação apresentados pelas proponentes vencedores estão em conformidade com o requisito do edital e não tendo havido interposição de recursos na fase de decisão da CEL, consultando o despacho 3.902, resta, então, somente homologar o resultado parcial do referido certame e adjudicar a concessão das usinas integrantes dos lotes barra sublotes A, B1, B2, C e D, as empresas CEL, Geração e Transmissão, Copel, Geração e Transmissão, ENEL Green Power Brasil Participação e CELESC Geração, CEMIG Geração e Transmissão, respectivamente. Então, do exposto e com base no documento constante do processo em tela, voto pela homologação do resultado e adjudicação dos lotes barra sublotes do leilão 12 relacionados no quadro a seguir nos termos da proposta e preço global de prestação e geração apresentada e ratificada na sessão pública do dia 25 de novembro. E voto ainda por autorizar a celebração dos correspondentes contratos de concessão nos termos da minuta anel, devidamente visado pela Procuradoria Geral da ANEL. É importante dizer que hoje é dia 15, ou seja, 15 dias antes da prazo previsto que estava no edital, nós estamos homologando e permitindo que já seja assinado, desde então, os contratos de concessão dessas usinas, ou seja, de todas elas, nas 29. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela homologação do resultado e adjudicação dos lotes e sublotes do leilão 12 de 2015, relacionados no quadro a seguir nos termos da proposta de preço global pela prestação de serviços de geração, apresentadas e ratificadas na sessão pública do dia 25 de novembro de 2015, quais sejam, lote A, vencedor a CELG, geração e transmissão, lote B1, COPEL, geração e transmissão, B2, ENEL Green Power Brasil, participação limitada, C, CELESC, geração e D, CEMIG, geração e transmissão. Também decidimos por autorizar a celebração dos correspondentes contratos de concessão nos termos das minutas anexas. Próximo item.